Então galera, depois dessa tragédia aí, dessa cavalice que o Noze fez, acontece, perdemos o helicóptero, gastamos todo meu dinheiro, tudo que sobrou pra mim foi 3 mil no banco e 8 mil aqui que eu tenho agora, já comprei uma nova mochila, o Wolf vai levar a gente lá nas drogas pra gente poder refazer nossa grana, eu espero que dê certo dessa vez né velho, mas tudo por causa da polícia, ela não tinha nada que pedir pra gente voltar velho, Na verdade o que aconteceu é que ela confundiu a gente com o Wolf que tava no outro helicóptero e meteu bala na gente ao invés de meter bala nele, até nisso o Wolf cagou o vídeo já velho, eu tô zoando Wolf, mas a gente vai agora lá e vamos tentar, vamos tentar ver se a gente tá certo velho, vamos esperar só o Zé, ô Zé, cadê você? Tô quase, tô quase Então vamos lá, eu vou entrar aqui Ei, faz o seguinte, vocês vão que depois eu chego lá, vocês estão no... Estamos no helicóptero aqui pô Não, não, pode ir pra não atrasar muito o vídeo, vai lá Onde você tá, cara? Tava no aeroporto, vocês vão que depois eu alcanço vocês lá Tem certeza? Aham Então vamos lá Se quiser a gente passa aí a caminha Agora Wolf, mostra aí como é que se pilota, rapaz Ensina pra esse cavalo do Nose como é que faz Ah, pode ser então, se vocês querem fazer um radiotáxi É velho, não, vamos pegar ele lá, vamos pegar ele lá, vai ficar maneiro, vai ficar maneiro Tô no... perto do campo de futebol aqui, cara Mas você tá onde? Aonde você tá? No aeroporto? Eu tô indo na caminha de vocês, tá ligado? Tem um campinho de futebol na... Tá, fica aí que eu vou parar de escutar agora aquele helicóptero barulhento Beleza Não, mas aí você diminui, porra Deixa eu falar aqui com ele Bater no fio elétrico, cai, velho Bater no fio elétrico, cai, beleza Táxi Ah, não, 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 Wolf Calma Que isso, velho Vamos lá, vamos lá Nossa, deu uma queda de FPS brutal Mas isso vai acabar porque o PC do Nose tá chegando Hoje é tarde, não mais tardar A gente deve estar instalando aí E a noite já deve ter uma boa gravação Já dá pra ver lá embaixo o Zé Roberto, ó lá Vai, pula aí, meu filho Já estamos pousando o helicóptero Ele vai mostrar como é que se pousa Definitivamente não é de frente com o helicóptero Não é com o bico do helicóptero que se pousa, como eu fiz, né E vamos ver Vai, vai Vamos lá O Zé chegando Bora O Zé subindo E agora vamos marcar no mapa Lógia de, na verdade, campo de maconha É foda que quem tá ouvindo eu gravar esse vídeo aqui na minha casa Fica pensando que eu sou drogado mesmo, né, velho Mas não É só o jogo, velho Vamos lá Quanto tempo a gente deve fazer isso lá, hein Fala onde é pra alinhar lá no campo É, tem 9km, mas de helicóptero Eu acho que a gente vai fazer isso bem rápido, hein Acho que não mais tardar 10 minutos aí Não tem perigo da polícia pegar a gente agora, não, né A galera não tá me ouvindo Porque o helicóptero faz muito barulho Esse meu helicóptero é rebelde Se ele ver, eu vou atirar É rebelde esse helicóptero aí? É rebelde? Pois é, confundiram a gente, galera E tamo chegando aí Já tamo a 300 metros do campo Já tamo pousando praticamente O Wolf vai mostrando alguma dificuldade aí pra pousar Ah, não, né Acho que não Acho que não Acho que ele vai pousar direitinho A gente fica na tensão de morrer de novo, né Porque já gastamos todo o dinheiro que a gente tinha E agora ele só vai encostar ali E a gente vai poder fazer o nosso trabalho E recuperar a nossa grana, né Espero que a polícia não chegue aqui também E aí? Tô falando que teria Eu teria assim Ah, mandava mensagem Que não sabia pousar Ah, não deu tempo Não deu tempo, né Os caras meteram bala logo, né Aí, ó Policial Policial Já dizia meu avô Quando o homem não dá pra nada Dá pra policial, velho Quando alguém não dá pra nada Na vida, vira policial É foda, viu Vamos lá Ai, meu Deus do céu O pouso foi estratégico aqui A gente demorou um pouquinho pra pousar Mas acho que valeu a pena Vamos lá Pousamos Saímos E agora vamos lá Já vamos começar com o nosso Cannabis aqui, né, velho Vamos lá Só dá pra fazer O Wolf O Wolf Você não tava ouvindo Porque o helicóptero tava Passa, pega aqui Você consegue pegar no inventário O combustível Então, Wolf O que? Consegue pegar o combustível Aqui no meus bolsos Ver se consegue Pode pôr Me dá aí Peraí Como é que faz pra tirar o do Y? Ah, passa pra ti, né É, dá Wolf, você diminui a configuração Aí do áudio Enquanto tá no helicóptero Pra gente poder se comunicar Eu queria que você passasse As dicas pra galera aí De pilotar A gente teve uma hora mesmo Que você tava fazendo uma parada Que Eu não sei fazer, velho Por exemplo, como é que você tava botando O helicóptero tava indo pra frente Mas ele não tava com o bico pra baixo Como que você fazia isso? Sei lá, cara Você aperta o Shift Põe ele pra frente E fica alinhando ele É porque Você fica dando toquinhos no W É isso? Você sobe E depois Você põe ele pra baixo Aí Depois que ele desce bastante Você fica apertando o Y Que Y é um botão de subir Aí enquanto ele tá caindo Você tá apertando o Y Aí você vai Indo rasteiro assim Por baixo Aí ele Vai indo reto Porque ele tá com uma impulsão Pra baixo ainda Então você fica apertando o Y Não, quer dizer Shift Ah, Shift Beleza Então você tem que continuar Segurando o Shift E dando toquinhos no pra frente É isso? Porque Shift Em qualquer veículo Tu acelera, né? É uma impulsão É o Turbo Aí todo o tempo Tu tem que ficar apertando o Shift Já que não vai ter obstáculo Quando tu tá dirigindo Tu apertar o Shift Tu tem que frear, né? Só que aí No helicóptero não Não, não tem obstáculo Tu fica apertando o Shift Direto e colocando pra frente Que aí ele vai Na velocidade máxima Entendi Foi bem rápido Aqui, a gente chegou Em poucos minutos mesmo Ele vai manter o coletor Galera, peraí Só atendeu o telefone Foi bem, galera A gente já coletou aqui Já enchemos o helicóptero E agora já estamos Em ponto de voltar Já tá na hora de voltar? Vamos voltar então, né? E agora o Wolf O Wolf vai fazer o seguinte O Wolf vai diminuir A configuração dele Do áudio do helicóptero Pode ser, Wolf? Alô, Wolf? Pode, peraí E aí ele vai dando As dicas de pilotagem Pra vocês Que eu acho mais jogo, né? Porque o cara vai estar Pilotando ao vivo E falando um pouquinho Pra vocês Pode ser, Wolf? Pode Então é nóis Então eu já vou subir aqui Guardar meu lugar No helicóptero Nossa Eu não tô de piloto não, né? Como é que pega o para-cada, Wolf? Não, eu tô de piloto, velho Sai daí, doido Quero entrar aqui Entrar com o piloto Entrar com o piloto Entrar na traseira Aí Entrei na traseira, viu, Wolf? Entrei na tua traseira aí Ó Papo brabo Peguei? Papo difícil Não esquece que ele tá armado Olha a tua boca ali, ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá Quem tá armado aonde, cara? É tu, Wolf? Tu, Wolf Vamos lá, Wolf Vamos subir, porra Pronto, beleza Agora o Wolf tá ouvindo a gente A gente vai subir Quem que vai tentar um base jump aí, rapaz? Sou eu, o Zé Ô, o Zé vai pular de paraquedas aí O cara é maluco, velho Vamos lá Eu espero muito sinceramente Tipo, do fundo do meu coração Assim que você morra, tá ligado? É, né Que ele não abra É, eu espero que o paraquedas Que o paraquedas fale na hora E você se espatifir no chão Acho que vai ficar muito mais legal pro vídeo Do que se você cair normal, né, velho? Então Não, tamo zoando O Wolf já falou aqui Que se bater no fio de eletricidade O helicóptero cai também Então a gente vai ganhar altitude agora O que vai acontecer? Vai ganhar altitude pro Wolf Fica apertando shift Sim O tempo todo E só mirando aqui com Y Com Y não Com um para frente, né? Com W, quer dizer Com W, então Dando toquinhos no para frente E segurando Y É Ah, então é isso, galera Porque, ó Você vê que A inclinação do Eu tô mostrando aqui pra galera Que a inclinação do helicóptero Tá colocando ele pra frente Assim como você faz no BF também É mais ou menos a mesma coisa Tem que pensar que o eixo do helicóptero Tem que estar um pouco pra frente Porque Pra ele ganhar a velocidade Só que eu tava vendo Na hora tava parecendo Que não tava inclinado Por isso que eu fiquei meio na dúvida Então ele fica apertando Dando toquinhos no W E segurando o shift Que vai colocando A velocidade máxima do helicóptero Aonde que o Zé vai pular, velho? Em cima do ponto lá Que aí ele vê se tá limpo Lá a gente, na verdade Ele tinha que ter uma arma, né Que aí ele descia e matava Se tivesse alguém Mas ele não tá com Mas ele tá limpo, né Ele tá de boa Eu posso ser a cobaia, né Ele é a cobaia Ele é tipo Você joga lá e morre Se tiver alguém Pra gente avisa Vai lá, o aviãozinho O aviãozinho Não, é sério Zé, é o seguinte O Zé vai pular lá De qualquer forma Ele não tá com droga na mão, né Não, tem mas É irrisório Vamos dizer assim Mas você pode dizer Que é o usuário, né Isso Não, é sério mesmo Que dá pra fazer isso Os caras engolem essa história Não, eu tô Dá pra você ficar Lombradão aqui no jogo Dá pra usar É, por eu tá sem mochila Por eu tá sem nada Eu não sei Eu acho que não vai dar nada, não É, mas aí é uma zona de risco Se tivesse mais gente no servidor Porque tem pouca agora, né Que tá cedo Se tivesse mais gente Metia bala Todo tempo lá Os caras fazem emboscada Tem que ser da equipe Quem vê fora da equipe Alguém já mete bala Porque aí você não sabe A intenção do outro, né Verdade Quando você tá no final da missão O cara vai e rouba tudo de você Depois que mata É por isso que todo mundo se mata Pois é, então Mas acho que Deixa eu ver onde é que a gente já tá Já tamo chegando, velho Velho, com o helicóptero É muito rápido esse trem, velho Esse aqui ainda é lento O outro é mais rápido Eu levei Eu levei no vídeo passado Com a galera Vocês assistiram aí no canal Eu levei praticamente duas horas Pra fazer o vídeo Pra deixar em três episódios De dez, dezessete Dez cada um, né Aqui a gente fez rapidinho No mesmo episódio Deu pra fazer O Wolf Diz Essa altitude tá boa pro salto Já? Eu acho que tá, né É, pulei, pulei Vamos ver Pera aí, ó Prepara aí Pera aí, pera aí Calma aí, calma aí Abriu o helicóptero Ô, Zé Você é o cara que tá com a camisa azul Vermelha, vermelha Não tem ninguém com a camisa vermelha, velho Claro que tem Eu tô dentro aqui, coisa Branco e vermelho Ah, branco e vermelho Tô vendo, vai Pode pular aí que eu tô filmando, hein Foi Pula, Zé Vê se morre, Zé Como é que abre? Como é que abre? Como é que... O Zé Alberto foi morto Agora abriu Agora abriu, helicóptero Não, agora abriu Você viu que abriu o paraquedas Depois que ele morreu O paraquedas abriu Eu não tô vendo nada Eu acho Eu acho Não, mas você tentou abrir Você não disse que abriu automático, porra? É porque um espertão falou pra mim Que abriu automático, cara Aí, ó Tá vendo aí? Tinha que apertar o espaço pra abrir Só que quando apertei Já era tara de demais Meu Deus do céu Então tinha que apertar o espaço pra abrir, né Eu achei que se ele abrisse automático Poderia ter sido a altitude Que tava pouca, né Mas não Tanto que ele abriu Depois que você morreu Depois que você morreu Ele abriu, velho Então vamos lá Vamos processar Nossa E aí? Vamos fazer o que? Vamos Primeiro vamos fazer uma oração ali No corpo do Do Zé Depois a gente continua O que a gente tava fazendo Mas não tem nada Não tinha nada no corpo, né Zé? Tava sem arma Sem mochila Sem nada É, não Tava zelarinho Então beleza Agora eu vou pegar a mochila Pegar as coisas E vou esperar vocês lá no No traficante, né No coleta? É Vamos lá Cuidado aí pra não cair essa porra Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá quase pousando Já pode descer aqui? Não, né Desceu Então vamos lá Sair Não, é perigoso Descer sem se eu descer com o helicóptero voando O helicóptero perde Nossa, galera Alguém tem dinheiro aí pra mim prestar por causa da licença? É o João Eu lembro que da última vez eu processei sem licença, velho Pode processar sem licença, mas você paga uma taxa Eu tô tentando processar aqui, ele tá dizendo que eu preciso de 8 mil pra licença Eu tenho 4 mil e 150 no bolso, quanto falta aí? Eu tenho 6 mil e 500, preciso de 1 mil e 500 Toma aqui, toma aqui Cadê? Passou aí pra mim? Tá tudo silencioso aqui, na verdade, porque eu diminuí bastante o volume Vocês estão ouvindo aí, galera? Tá ouvindo, tô ouvindo Então, beleza Peguei aqui Aí, já estão processando Se a gente tivesse processado com treinamento A gente pagaria 19 mil e 500, mas seria um pouco mais rápido esse processamento Ô, João Fala, fala, Zé Não, 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 não Esquece aí Vem cá, o processamento eu tenho que continuar por aqui, por perto? Ou se eu sair da merda? Alguém sabe dizer? Tem que ficar próximo ao processador Então, peraí que eu vou me esconder aqui Olha como o Nozo se esconde bem, ó Quem diria que o Nozo tá aqui? Quem diria que tem uma pessoa aqui, deitada aqui, hein? Embaixo de uma pedra Ah, moleque Então, para de correr Não sei, eu já chego jogando granada aí, quem tá aí nesse lugar Tem alguém chegando aqui? Não, né? Tudo de boa O problema é que a gente diminuiu o volume da parada para poder se comunicar melhor Já que o helicóptero faz muito barulho E a gente pode não ouvir um possível helicóptero chegando, né? Você tá com a chave Já estamos 60% aqui Vamos lá, galera E está pegando Que isso? Que mensagem é essa? João was observed by Spyglass He or she Was trying to Acessar command e menu E não dá nada, não E tamo quase, tamo quase, tamo quase 100% Processamos 16 Marihuana Já dá pra gente ir? Vocês faltam quanto aí? Já, já vai processar o último agora Quando você não tem licença Demora muito pra processar Você comprou a licença? Pois é, é isso que eu tava falando Agora se a gente tivesse pago os 19.500 Aí a gente só precisava comprar uma vez a licença, né? E depois você processaria mais rápido, não é isso? Sim, muito mais rápido Eu processei tudo que tinha no helicóptero E nesse meio tempo você processou o que tinha na mochila É isso É complicado porque Não faz muito sentido, né? Se você tá fazendo atividade ilícita Você precisa de licença pra fazer uma atividade ilícita? Não tem sentido, né? Na verdade é pra você aprender a fazer mais rápido, né? Seria... É, seria basicamente pra isso, né? Na verdade, tanto que ele não chama de licença Ele chama de treinamento, né? Deixa eu subir aqui, peraí E muda, tá? Ele dobra a velocidade de processamento Dobra a velocidade de processamento? Dobra a velocidade de processamento Sim, sim E aí? A gente vai no... Mais perto ou no mais novo? Agora a gente vai no traficante Agora qual é o traficante? O traficante tá mais perto Esse daqui é de pertinho Lá em cima, né? Tipo, perto do campo de pêssegos? É Beleza, já estamos dando a volta aí Seu velho, eu não vou cuidado Pelo amor de Deus, velho Essa manobra é muito arriscada Pra mim parece, né? Mas ele faz com maestria O bicho sabe dirigir melhor Ele sabe pilotar, ele sabe pilotar Não vou ficar secando, não Não vou ficar secando, não É, o traficante é foda Sempre tem uns filhos da... Aí tu vai, processa tudo Fica com 800 mil no bolso Se alguém te mata, rouba tudo Não, sacanagem aí, velho Tem que dar uma olhada nas casas antes Era pra se jogar alguém de paraquedas Eu me joguei, só que ele não abriu Eu não tenho paraquedas, né, velho? Se eu tivesse paraquedas, eu me jogava, velho Não, se caso... Eu tinha feito se eu estivesse vivo Ah, eu creio, eu posso pegar um veículo e ir pra lá? Mas sempre fica alguém lá nas casinhas escondido E assim, cavado, eu posso pegar um veículo e ir pra lá? Porque geralmente vem um grupo, né? E aí alguém do grupo fica lá de... Tocar enquanto o resto vai depositar lá O negócio com o helicóptero, de qualquer forma, ele acaba chamando muita atenção, né, velho? Se tiver gente lá dentro, com certeza a galera vê, ouve o helicóptero chegando Tudo chama atenção, na verdade E já fica ligado É verdade, o carro também chama, mas chama um pouquinho menos, né? O helicóptero é foda, velho Porque o helicóptero, todo mundo... Primeira coisa que todo mundo pensa quando ouve o helicóptero É polícia, é polícia, é polícia Aí já fica todo mundo com o olho grande, né? Aquela coisa Mas vamos lá Eu vou comprar um veículo aqui, vou lá pro traficante Vocês vão vir pro traficante perto de cavalo, né? Não, a gente tá no outro traficante Já estamos no outro traficante aqui Nasci em atirão Tudo, mas eu já nasci Eu acredito que vai dar pra pegar uns 100 mil aqui, velho Ah, tá, beleza, vou fazer isso então Deixa eu dar o zinc aqui Acho que tá de boa, não tem ninguém não, velho, será? Acho que não tem ninguém, já vamos descer aqui Mais uma vez, pousando com maestria Esse é o cara, velho Pode descer, né? Vamos lá Parece que agora a alteração do servidor Atira, Pargos e Cavalas são safe zone, né? Eu tô sem GPS, agora que eu lembrei Graças a Deus, caralho É, não É uma foda criminalidade, velho Não, pois é Morria lá no respaldo E o traficante tá bugado aqui Eu gostei, velho A cabeça dele tá tipo na cruz, ó, velho Tipo, sai uma cruz da cabeça dele Vamos lá Como que faz, velho? Eu não tô conseguindo achar Aí Onde os caras ficaram umas 3 horas, cara? 16, vender E nós fizemos aqui 128 mil Já recuperamos um pouquinho da grana Agora o problema é sair por aqui Não tô conseguindo sair, galera Vou tentar sair rastejando aqui, velho Vamos ver? Ó, colabora aí comigo aí, ô Ô, N Nossa, nossa, nossa Quase me matou, velho Se tivesse com a pistola agora eu te nocauteava Tô renascendo em Atria E aí, N Você vai contribuir? Você vai contribuir comigo ou não? Dá 70 mil, cara Então pronto, pode dar 70 mil Na verdade, já que são 70 mil Você me dá só 69 mil 995 Porque 5 dólares é o cachê pra você aparecer aqui Pronto, valeu, obrigado O cachê pra aparecer no vídeo Para um pouquinho aí, para um pouquinho aí Para um pouquinho aí É, só pra eu fazer Porque eu sou um cara que eu não gosto de explorar ninguém, entendeu? Então eu não gosto de pedir as coisas pras pessoas É, te dei aqui 5 Não, pera aí Deixa eu só colocar aqui N7 Pronto Acabei de dar o cachê Pra participar do vídeo Wolf, também você, velho Que eu tenho que, né Colaborar com todo mundo, né, velho Vocês estão me ajudando aí Me dando apoio aí Deixa eu só pegar aqui O Wolf É 5 dólares pro Wolf também Por participar do vídeo Obrigado aí O Zé, infelizmente O Zé não terminou o vídeo com a gente Então eu não vou poder contribuir O primeiro a ser morto Com a polícia, né É, 200 de conto pra morrer 200 É verdade, Zé Você merece Você merece uma grana a mais por isso, velho Deixa eu só entrar aqui Não, tô Sabe que é zoação Não sei, tô rezeando, porra No máximo eu ia te dar 2 dólares Só porque você ficou pedindo, velho Mendigo comigo não se cria, não Um real, feio Um real, um real Então é isso, galera A gente vai se despedindo por aqui O Wolf vai levando a voo de novo A gente vai encerrar o vídeo No ar, né não E é isso aí Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo O vídeo tomou alguns rumos inesperados Como o nosso acidente Wolf, dá um tchau pra galera aí Falou Zé Roberto, por favor Se despede da galera aí Pede um joinha aí, porra Falou Tchau, tchau do velhinho E não esqueça de favoritar Valeu N7, por favor também Pede uma contribuição pro mendigo nose aí Alô Já te dei 75 mil Fico feliz Não, não dou Pera aí, porra Tô pedindo pra você Pedir uma contribuição Para os inscritos Não pra mim Não velho Você já tem 75 mil aí Fico feliz já Tá bom demais Fico feliz então Ganhei 75 mil aqui Que eu nem tava esperando O spot no vídeo passado O TIG na verdade No vídeo passado Não me deu nada Ele encheu o caminhão dele E não me deu nada A contribuição O N7 contribuiu comigo Muito obrigado Então muito obrigado a todos E até a próxima galera Se Deus quiser Valeu galera Abraço Fui